Senadora Marta Suplicy, demais presidente e demais senadores desta comissão, eu encaminho em nome do PSB porque foi essa decisão da Executiva Nacional do nosso partido que se baseou também na decisão do Congresso do PSB de 2014 e atualizou esta decisão do Congresso num debate intenso na Executiva que decidiu pela rejeição desta reforma trabalhista. E decidiu pela rejeição desta reforma trabalhista, senhora presidente e senhoras senadoras, porque compreende que aquilo que foi dito aqui, tanto pelo relator quanto especialmente pelo líder do governo, não corresponde à verdade. Não houve nenhum, absolutamente nenhum economista que participou dos debates e das audiências públicas nesta Casa, mesmo aqueles defensores desta reforma trabalhista, que afirmassem que há um sinal de igualdade entre a aprovação desta reforma e a criação de novos empregos no Brasil. Nenhum deles afirmou isso. Nenhum deles. O que se espera com essa reforma é que uma parte da informalidade, uma parte da informalidade que hoje permanece informal, dadas as leis de proteção ao trabalhador neste país, percam esta condição protetiva, colocando o mercado de trabalho, os trabalhadores desprotegidos para a formalização precarizada do seu trabalho. E o que é a formalização precarizada? São trabalhadores que vão, com trabalho intermitente, receber um salário menor, trabalhar mais, sem ter a garantia de uma jornada de trabalho que ele possa organizar a sua vida pessoal. E mesmo as mulheres e os jovens que estão sendo dito aqui que serão os mais beneficiados. Não. Eles continuarão recebendo menos e tendo os piores postos de trabalho do Brasil. Esta é que é a realidade desta reforma trabalhista. Não adianta aqui afirmar que a Constituição não está sendo modificada, porque na prática o que está se abrindo é a possibilidade de você não permitir que aquilo que hoje o trabalhador tem como proteção ao seu trabalho permaneça. E eu quero mostrar, senhores senadores, senadora Vanessa, demais senadores, O que está dito aqui, nesta cartilha, modernização trabalhista, que eu quero usar aqui como denúncia, como tenho denunciado o gasto do dinheiro público na televisão para fazer propaganda. O relator que é tão ciente das leis, daquilo que está inscrito na Constituição do Brasil, devia saber que isso é inconstitucional. Gastar dinheiro público para propagandear uma ideia que não é lei. E é isto que o governo está fazendo. Essa cartilha diz aqui, que o trabalhador ganha com a modernização, senadora Vanessa. Aí tem aqui, possibilidade de negociar uma demissão amigável com acesso ao FGTS. Olha o que o trabalhador ganha. Quem está dizendo é o governo, não somos nós. A possibilidade de negociar uma demissão amigável. Você vai perder o seu emprego, a possibilidade de sustentar a sua família, vai ser amigável. Vai ser amigável. E você vai poder receber uma parte do seu FGTS. É isso que ganha o trabalhador. E ele diz, o que é que ganha o empregador, para finalizar? Também possibilidade de negociar uma demissão amigável com acesso ao FGTS. Mas ganha mais também. Nenhuma empresa será mais obrigada a pagar o imposto sindical. Está aqui dito. Usando o dinheiro do povo para fazer algo contra o povo e gastando com propaganda de promoção pessoal e de promoção de uma ideia que não é lei. Isto é inconstitucional. Este governo devia ser condenado pela justiça por fazer isso, porque isto é crime. Isto é mais um crime que o governo está cometendo. É aético. Esta é uma postura ética. O Conselho Nacional de Comunicação devia condenar o governo por usar um instrumento aético. Mas, senhora presidente, mais do que isso, nenhum deles, nem o relator, nem o líder do governo, foi capaz de dizer que aquilo que nós estamos dizendo não é verdade. Por acaso, relator, por acaso, relator Ferraz, não é verdade o que nós dizemos que esta reforma permite que uma mulher gestante e lactante possa agora trabalhar em lugar insalubre? É mentira isso que nós estamos dizendo, relator? É mentira que nós estamos afirmando que a mulher gestante para amamentar o seu filho, que tem hoje o direito de 30 minutos, o intervalo de 30 minutos para fazê-lo, agora vai ter que negociar com o patrão? Não, não. Isso é verdade. Como ele não pode dizer que nós estamos mentindo quando denunciamos o quanto o trabalhador perde, ele busca o refúgio constitucional para afirmar que os direitos inscritos e que são cláusula pétrea não estão retirados. Mas outros, muitos outros estão sendo acrescidos para destruir o valor da força de trabalho no Brasil. Não, o PSB diz não à reforma trabalhista que penaliza o trabalhador brasileiro. E eu sinto muito, relator, que V. Exª não volte atrás da sua decisão e não dê ao Senado Federal o direito de refazer esse projeto. Obrigada, senadora. Com a palavra a senadora Vanessa Graziotin. Não vai encaminhar? Com a palavra a senadora Vanessa Graziotin. Senhora Presidente, cumprido, ela,